Bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, mais uma aulinha aqui no 2C, a Ayrton Ramos. Aulinha de Sandman, leitura da obra. Eu vi o segundo episódio da série também. A série, ela avançou à frente do que a gente estava lendo aqui na aula passada. Ela está um pouco à frente, eu não sei ao certo o quanto vai mudar na HQ. A HQ muda bastante coisa da série. A série, ela adapta de maneira mais, como eu tinha dito na outra aula, mais coerente com a mídia audiovisual, né? Já o HQ, ele é muito mais misterioso, muito mais, digamos, de suspense. Ele é uma coisa mais que você tem que se esforçar para entender. Na série, você não precisa se esforçar. A série, ela dá tudo de mão beijada. A HQ não. A HQ, ela tem toda uma narrativa, toda uma ambientação, uma atmosfera, que ela não é imediata. E quando você lê ela, você não cata todos os detalhes, assim. É difícil pescar o detalhe. E a narrativa visual, né? Que é a própria desenho, a obra em si. A arte da obra, apresentando os quadros, os personagens. É mais difícil de ler do que uma série, né? Então, pelo menos em Sandman, tem HQs, ou obras, ou mangás, que é fácil de você ler a narrativa visual. Tem obras que é muito complicado ler a narrativa visual e você fica completamente perdido. No caso de Sandman, ele tem essa tendência, tá? Hellblazer também tem um pouco dessa tendência. O ótima é preciso. O ótima, ele é pontual. O ótima, você lê facilmente. Ele tem uma expressividade na arte e expressividade no como a arte se demonstra como linguagem. E é claro, é bem claro de ser lido. Já em Sandman, não. Sandman é um pouquinho mais turvo, né? E é por isso que a HQ, ela... É interessante ver a série, porque a série, ela dá novas leituras. E leituras mais, digamos, claras. Leituras mais... Precisas. Da HQ. De todo modo, a gente estava numa página aqui de invocação, né? O Morpheus estava invocando a EKT. Passou no segundo episódio da série, ele invocando a EKT, né? Só que na série tem todo um contexto, né? Fazendo um comentário à série também. De como ele consegue os recursos, né? E o recurso que ele consegue aqui para invocar a EKT, não é bem explicitado. Na verdade, fica um pouco ambíguo, né? E é... É rápido. É muito rápido. É uma página só para ele recrutar os recursos, né? E eu vou ler essa página aqui de novo, porque eu particularmente boiei aqui, né? Ele tinha pego de volta o nome, né? O Gárgula, que ele tinha pego na série. E no HQ, ele também tinha pego o Gárgula, se não me engano, de volta. Só que não tem dramaticidade. É um negócio muito mais... Posso dizer assim, seco, né? Na HQ. Na série tem muita dramaticidade. Tem muita... Mais, é... Enfim, emoção, né? Aí mostra também o filho, o Dr. D, o filho da moça que aparece na série. Ele aparece também. É... E também mostra... Ele recrutando os nomes, né? Pegando os nomes de volta da... Dos... Do Abin e Ca... Caim e Abel. Caim e Abel. Mas quando ele pega de volta, ele não pega o Gárgula. Ele pega... Ele pega o próprio nome que ele deu para eles. É estranho isso. Na série, eles vão uma coisa de dramaticidade ali. Daí, tipo... É... Em vez de eles devolverem uma coisa chamada nome, né? Eles devolvem a própria... Digamos... É... Em vez de dar o nome que o Sandman escreveu. Ele dá uma... Uma entidade viva, né? Um bicho de estimação. E aí é muito mais pesado na série. Aliás, a série adaptou bem a HQ. Eu acho uma adaptação muito precisa. Muito boa. E mostra tudo a... O processo de interação da... Mr. D. Com o filho dela, né? Que está insano aqui. Só que na série, eles aprofundam muito. Isso fica muito claro. E na HQ, não tem nada de clareza. Você vai mostrando as cenas e você vai meio que preenchendo as lacunas. E aqui... Quando o Sandman... O Morpheus vai embora... O Gárgula ainda estava aqui na HQ. Dá para ver aqui que ele ainda estava aqui. Aí, ele chega lá e consegue... Um portal. E ele também dá um prêmio para... Para os... Para Cain e Abel, né? Que nem na série. Ele também dá um gárgula pequenininho para eles. Um ovo, na verdade. Vai virando um gárgula. Aí tem o debate de que nome dá para o gárgula e tal. Na série faz mais sentido. Na HQ é muito raso. Eu estou achando que a linguagem da série mesmo. O modo como você expõe informações na série. Ele engrandece em muita obra. E aí tem os esquemas do Abel morrendo também. Ou o Cain morrendo. Não sei. Aí ele chega e fala, né? Na página... Bom, não tem página aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Roubadas, perdidas de mim. As relíquias, né? As relíquias foram roubadas, perdidas de mim. Aí o... O bibliotecário dele chega e fala... Aquela que a três em uma sabe muito. Urte, vertande e escaldi. Se o senhor estiver forte o bastante para invocá-la. Aí ele fala um da Hecate, né? Aquela que sabe tudo e a três em uma. Ele fala assim, sim, eu a chamarei. Deixe-me a sós Lucian. Lucian é aquele cara que está ajudando ele na série, no HQ. É um tipo de bibliotecário amigo dele. E nesse ele fala o seguinte, ó. O mundo dos sonhos, o tempo dos sonhos, o inconsciente. Chame-o como quiser. Tão parte de mim quanto eu sou parte dele. E... Pela primeira vez, desde minha volta, pela primeira vez em setenta anos, eu alcancei minha substância. E moldei o mundo. Aí nesse ele volta e faz o seguinte, ó. As encruzilhadas vêm de um fazendeiro cambodiano de seus sonhos com um novo carro de bois. A força... A forca vem de um jovem... De uma jovem japonesa, fã de cinema. Sua cabeça em um turbilhão pelo excesso de filmes de terror do estúdio Hammer. Então ele vai invadindo os sonhos dos seus súditos, né? Que são os seres humanos. E vai roubando os segmentos que ele mesmo, pode dizer assim, criou, né? Que é o sonho. Ele é tipo... Ele é o sonho. Ele é ele mesmo. O sonho é ele e ele é o sonho. Então ele entra dentro de um sonho. Ele está entrando dentro de si mesmo. E quando ele entra dentro de si mesmo, ele consegue recursos como insights ou, sei lá, aprimoramentos internos. Ele exterioriza os aprimoramentos, que são, no caso, a forca, a encruzilhada e o mel, as cobras, a lua, quarto crescente. Tudo isso é fácil de arranjar. Aí ele arranja um mel, cobra, lua, quarto crescente. Na série ele só arruma três objetos. Mas aqui tem outros elementos também que ele arruma na HQ. Uma ovelha negra é um tanto mais difícil. Mas uma das espécies dança nos sonhos de uma criança em Adelaide, Austrália. Eu a tomo para enriquecer o cenário. Essa ovelha aqui não mostrou na série. A série, ela simplificou o ritual. Ainda assim, a cena está incompleta. Cloto, Laquicis e Atropos viriam por menos do que isso. Mas eu preciso de um obsequio. E, além do mas, as três são instáveis. Então ela está falando do nome das moças, que viriam por menos, né? Mas ele precisa de um obsequio. Tipo de uma entidade ou outra ali para estabilizar as Hecates. Aí está. Pediosamente os sinos da igreja ressom e clangoram nas trevas solitárias. Doze vezes. E meia-noite. Aí ele consegue o cenário adequado para invocar a Hecate. E aí ele invoca a hora da bruxaria. E elas vêm. Aí a Hecate, que é a moça passado, presente e futuro, né? O passado da moça, o presente da moça e o futuro da moça. Aquela que é três. O nós que somos elas. A Hecate. E na série mostra elas também. Só que elas são muito sarcásticas na série. Elas são bem maquiavélicas. E aqui no HQ, vamos ver. Aí mostra elas com o caldeirão delas e tal e o Morpheus à frente delas. Ele fala o seguinte. Sejam bem-vindas, minhas senhoras. E a mais velha do passado, eu acho. Fala o seguinte. Você parece tão magro, meu querido. Não tenho comido direito? Não é mesmo? Morpheus, há quanto tempo? Fala a do meio. E a do futuro. Hehehehe. Ele quer alguma coisa. Fala ela. E ele fala o seguinte. Senhoras, Atropos. Tem toda a razão. Quero mesmo alguma coisa. Atropos, pergunta mais à esquerda. Provavelmente, eu não sei se é o passado ou o futuro. Atropos. Não. Agora, não. Você pode me chamar de Morrigan. Ela está certa, meu fofinho. Também pode nos chamar de Tissifone, Alecto e Megera. Isso nos remete ao passado, não? E a do presente mais nova. Se preferir, pode muito bem nos chamar de Diane, Mary e Florence. Hahaha. Desculpa. Ele está brincando com a cara do Morpheus. Elas falando que elas têm vários nomes, né? Para mim, vocês serão sempre as três graças, minhas damas. Aí elas falam bajulador. Oh, ele é astuto. Aí ele continua. Então, como devo chamá-las? Pergunta. Aí a do presente fala. Eu sou Cynthia. Ela é Mildred. Eu sou Mordred. Nome idiota. Eu deveria ser Morgana. Fala a mais na erudinha. Não foi culpa minha. Eu só as puxei um pouco. Eu só as deixei um pouco confusa. Nada demais. Então, ela tem uns nomes bagunçados aqui. Essa parte dos nomes é bizarro, cara. Mas é uma coisa de mitologia, né? Uma coisa mais lúdica, né? Na série fica mais fácil. E aqui elas falam. Bruxa Rainha. Fala o Morpheus. A senhora sabe do meu cárcere. E minha aprovação. Do tempo que me foi roubado. Fala Morpheus pra elas. Né? Que tem vários nomes. Roubaram o tempo de você? Como assim? Pergunta do presente. Mais jovem. Você tem todo o tempo à sua disposição. Fala ela. Aí ele retruca, né? Enquanto uma delas come um... Morcego estranho. Cru. Se eu não me engano, deve ser a do passado. Eu não sei se a do passado é a da túnica ou se a do chapéu de bruxa é a do passado. Eu não tenho certeza. Mas eu sei qual é a do presente, que é a mais nova. Eu acho. Ou a mais nova é a do passado e a do presente é a de túnica. E a do futuro é a mais velha com chapéu. Chapéu, não sei. Enfim. Aí ele fala. Roubaram mais do que tempo. Quando estabeleci estes domínios, eu criei ferramentas para administrá-los. Minhas ferramentas estão perdidas. Fala Morpheus. Eu preciso de ajuda. Aí a de chapéu lá, que usa o chapéu de bruxa, fala o seguinte. Ajuda. Ouçam o que ele diz. Você nos ajudou contra Circe. Você nos ajudou contra Circe, pergunta ela. Aí ele fala. Não importa. Estes são os meus domínios. Tem leis. Leis antigas. E os seres do mundo aquecem as leis. Aquecem de esquecer, né? Minimizam as leis. Minimizam, diminuem as leis. Assim como vocês três obedecem as suas próprias, poderia uma de vocês existir separada das outras duas? Pergunta ele. Preciso de três respostas. Vocês são obrigadas pelas leis a me concedê-las. Morpheus é muito mais autoritário na HQ. Ele tem um poder, assim, de argumentação mais forte que na série. Deveras, meu amor. Uma resposta. Então, uma resposta. De cada uma de nós. Fala a de túnica. Aí a mais peitudinha, jovenzinha, fala o seguinte. Daqui a pouco, na verdade, ele chega e o Morpheus fala. Donzela. Havia uma algebeira de areia. Ela foi roubada de mim. Aí a mais novinha, a peitudinha, fala o seguinte. Um inglês, John Constantini, que na série é a Johanna Constantini. Jogaram o gênero dele pra mulher na série. Aliás, uma curiosidade meio japonesa, né? Que é japonês que faz de jogar gênero invertido. Vocês conhecem Fate Stay Night, outros animes assim, que... Rei Arthuria, né? Em vez de ser o Rei Arthur vira Arthur, entre outros. Como, por exemplo, Nero, que vira... A Nero, né? Porque vira mulher também. Enfim, é coisa de japonês fazer de inverter gênero de personagem histórico. Aqui não é personagem histórico. É personagem da própria mitologia do... Da DC, né? Só que na série eles invertem o gênero do John Constantini e vira mulher. Eu não sei se é bom ou ruim ainda, porque eu não vi a personagem interpretando o John. Como é que é? A pegada mais é como o John se manifesta. Ou a John, né? A Johanna. Que não se é gênero masculino ou feminino. Mas de um modo ou de outro, ela fala. O inglês, John Constantini, ele foi o último a comprar sua algebeira. Então o John tá com a algebeira do sonho. E vocês conhecem o Constantini? Constantini é complicado. E ele ainda tem, pergunta Morpheus. Uma pergunta, uma resposta, as regras, meu senhor, as regras. Igualzinho a série, ele fica questionando duas vezes. O Morpheus é meio sem noção. Aí ele pergunta pra de túnica. Entendo. Então, sua pergunta, Mãe Suprema. Meu Elmo, o que aconteceu com ele? Aí ela responde. Foi negociado com um demônio, meu pombinho. Muitos anos atrás. Desapareceu há décadas do plano mortal. Que demônio? Pergunta, Morpheus. Uma pergunta, meu querido. E uma resposta, responde a senhora que ele chama de Mãe Suprema. E a última é? Velho encardido. Velha encarquilhada. Eu não sei o que é. Se é velha do passado, né? Se é velha encarquilhada, deve ser o passado. A de túnica deve ser a Mãe Suprema, que é o presente. Não faz sentido isso. Velha encarquilhada é o futuro ou é o passado? Cara, eu não sei, eu tô confuso. Eu não sei qual é o passado, o presente e o futuro. Foi mal, foi mal. Eu não temo nem ideia mesmo. Porque pra mim faria sentido se o presente fosse neutro, né? E a juventude fosse o passado. Então a mais bonitinha é o passado. A meio termo de túnica seria o presente. Que é a Mãe Suprema e a Donzela seria o passado. E a velha encarquilhada seria o futuro. Porque envelhece, né? Então talvez seja isso mesmo. Aí ele fala. Velha encarquilhada. Uma última pergunta para a senhora. Minha pedra. Minha rocha onírica. Meu rubi pedra lunar. Quem o detém agora? Aquele rubi, né? Que ele perdeu o rubi, o elmo e a algebeira. Aí ela fala. Sua gema foi entregue por uma mãe a seu filho. Que lançou mão da magia dos sonhos. Contida nela para seus próprios fins. Até que ela, os sonhos dele, foram tomados do infeliz por super-humanos. Pergunte a Liga da Justiça sobre seu paradeiro. Caraca, Liga da Justiça entrando no negócio, velho. Então, vou ler de novo. A sua gema foi entregue por uma mãe a seu filho. No caso, ao Dr. D, né? O Dr. Destino. Que lançou mão da magia dos sonhos. Ou seja, ele usou a pedra. Contida nela para fins próprios. Para seus próprios fins. Até que ela, a pedra, e os sonhos dele, foram tomados do infeliz por super-humanos. Então, a pedra caiu em mãos de super-heróis. E os super-heróis são a Liga da Justiça. Pergunta é a Liga da Justiça sobre seu paradeiro. Então, a Liga da Justiça nocauteou o Dr. Destino. Aí, o Morpheus, mas onde? Não, apenas uma pergunta, eu sei. Mas onde pergunta? Não, apenas uma pergunta, eu sei. Obrigado, irmãs bizarras. Fala o Morpheus. E agora temos a Liga da Justiça. Coisa que não tem na série, tá? A série, ela ignorou a Liga da Justiça. Ela deu apenas a conexão do Dr. D, mas não mostrou nada de Liga da Justiça na série. A série é um pouco diferenciada. Então, vamos ter o Batman, o Robin e o Superman e o Ligeirinho, o Flash e a galera nessa história. Aparentemente é uma história apenas da HQ. Aí, ele continua. As três mulheres falando. Primeira do futuro. Ha, 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 ha. Hoverou isso, minhas irmãs? Que eu, que sou eu? Minhas irmãs, que sou eu? Fala uma delas. É a do passado, fala. Ho, 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 ho. Obrigado, diz ele. Não se agradece a Sinas, sonhozinho. Não tem que se agradecer a Sinas, sonhozinho. E a mais neutra do presente fala. Ha, 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 ha. Nós não ajudamos você. Seus problemas estão apenas começando. Todas elas falam e vão embora. Aí, Morpheus dá as costas para elas e fala o seguinte. A exaustão cobra um pesado fardo de minha alma. Eu tive respostas de alguma grandeza. Essa será uma busca penosa. Abel está morto faz algumas horas que o Caim matou ele, né? Mas começou a se sentir melhor. Por que ele ressuscitou? Aí ele levanta. Ele estava na medagrama. Não tinha sido enterrado, que na série ele é enterrado, né? Aqui ele não foi enterrado. Ele está na grama só. Ele nota suas vértebras esmigalhadas rangerem enquanto sobe a colina. Até mesmo a dor é mais agradável do que o frio da morte. Então, está com a costa só o pó, né? É uma longa jornada de volta, enquanto o Abel volta. Essas histórias paralelas dentre a narrativa. E na série fica um pouco mais bem construído. Então, é uma coisa mais consolidada. Aqui na HQ é um pouco picotado. Aí volta para o Morpheus. E o Morpheus fala. Então, muito mudou. Muita coisa se mostra estranha. Desde que fui arrancado do meu lar de sonhos. O que fazer agora? Pergunta-se para si mesmo. Duvido que eu esteja forte o bastante para me opor às hordas do inferno. Para buscar a capacete, né? Ou elmo. Ainda não. A terra, então. Primeiro, o rubi ou a algebeira? Então, vai na terra, não. Não vai para o inferno. Vai na terra. Será o rubi ou a algebeira? Há coisas que não sei sobre essa tal Liga da Justiça. Mais do que réis humanos, hein? Mais do que réis humanos, né? Já que é Liga da Justiça. Pergunta ele. O inglês, John Constantine, ele tem a algebeira ou sabe onde ela está. E ele é apenas um homem. Aí ele vai atrás do John Constantine primeiro, né? Eu visitarei Constantine. Recuperarei minha algebeira e com ela terei poder para desafiar os portais do próprio inferno. E pegar o elmo, né? Afinal de contas, ele é apenas um ser humano. Apenas e tão somente um ser humano. O que poderia dar errado? Pergunta o sonho. Ele está lidando com Constantine. Quem não conhece Constantine sabe que Constantine é um puta de um problema ambulante. E ele é muito, muito hábil. E ele não tem noção do que Constantine é ainda, né? E ele vai se lascar. E aqui tem um detalhe. No caso da série, ele se é contradito pelo Lucian. Ou algo assim que fala, é, o cara lá que escravizou você por um século, que prende Zona, você também era um ser humano. Você está subestimando os seres humanos, mas o cara que te escravizou por um século era um ser humano. Então você está sendo arrogante. Mas o Morpheus volta aqui. E mostra o Abel. Todo arrebentado. Fala ele. Eu vou, é, lhe contar uma história, Goldie. Goldie é o Gárgula. O Gárgula que ele ganhou do ovo do Morpheus. É... Deixa eu ver. Eu acho que... Que parte que eu leio isso aqui? Porque tem uma ordem de leitura que eu não conheci. Já sei qual a ordem de leitura. Eu vou contar uma história, Goldie. Ah! Ah! Eu vou chamar você de Goldie em homenagem a uma pessoa querida que foi embora. Mas sempre vou pensar em você como Arvin. Do fundo do coração. Porque ele queria dar o nome de Arvin, mas Arvin não é o nome de Gárgula. Gárgula sempre começa com o Gento. Ele dá o nome de Goldie. Douradinho, né? É uma história secreta. É a história de dois irmãos e eles. Ah! Eles se amavam muito. E sempre foram gentis um com o outro. Gentis, bondosos e fraternos. Fraternais. E o irmão mais velho nunca machucaria o mais novo. Nunca. E eles viviam juntos na mesma casa. Aí mostra ele com uma baita de uma cicatriz no olho. Tudo inchado. Porque ele foi assassinado pelo irmão e tal, né? E eram... Eles eram muito felizes. Sinto muito. Eu não ia... Eu não estou chorando. Não estou mesmo chorando. Enquanto Caim chora lágrimas de sangue. É só sangue, maninho. Só sangue. A seguir, sonhe um breve sonho comigo. É um capítulo novo, né? A gente está no terceiro capítulo agora. Então a série adaptou dois capítulos em dois episódios. E agora vamos para o terceiro capítulo, que é o terceiro episódio que eu ainda não vi na série. E é o Constantini. Constantini, assim, é... É o cara. Meu personagem preferido da DC é o Constantini. Adoro o Constantini. É... E a morte também do Gaiman. Adoro a morte. E o próprio Morpheus é legal também. Mas a morte é mais legal. Um, dois, três, quatro. Tem aqui em cima, né? Os mamilos dela estão duros. Escurecidos e encolhidos. As mamas que mais parecem saquinhos vazios. Seus cabelos emergem emaranhados quando ela se move. Ela tenta não se mexer tanto. Sua pele está escamando, infectada e... E demaciada. Demaciada. Escaras cobrem suas costas e pernas. Vinte e oito, vinte e nove, trinta. Suas unhas crescem longas e quebradiças. Então se partem, as unhas rotas rasgam sua pele quando ela se coça. Longas e quebradiças. Então se partem, as unhas rotas rasgam sua pele quando ela se coça. Rotas é afiadas, né? Ou mal cuidadas. Seu estômago se encolheu, depois inchou. Então encolheu-se novamente. A fome cedeu lugar a um incômodo no fundo de sua mente. Assim como a dor vai passar, como tudo mais vai passar, quando o sonho vier. Ela sente a realidade refluindo. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Ela vai esperar. Retardar o prazer, retardar os sonhos. Ela vai dissolvê-la na boca. Aspirar. Esfregar na pele. Não importa. Ela está contando até cem. Sessenta e seis. Noventa e sete. Noventa e oito. Essa HQ foi publicada em... Março de oitenta e nove. Originalmente. Enfim, essa capítulo aqui, né? Essa segmento da HQ do Sennheiser. Ela está ali contando até cem. A algebeira com a areia escorrendo. É uma mulher que aparentemente está cuidando dela. Totalmente decrépita. Aparentemente. E aí, do nada, acorda com o despertador. O John Cusnadini. Ele busca o cigarro e o isqueiro. E fala o seguinte. No rádio do despertador. Para todos, vocês que andam meio desanimados por aí. Aqui vai uma canção. Saída das catacumbas. Um verdadeiro estímulo vindo do túmulo. Count to ninety-nine and kiss me. Just hold my tight and tell me. You are miss me, birds singing. In this. Singamore Tree. Traduzindo. É Dream of Little Dream of Me. De 1931. Posteriormente interpretada por grandes nomes da música norte-americana. E serviu de inspiração para o título dessa história. Tá, um doce sonho, sonho comigo, né? Sonho, um pequeno sonho comigo, né? Essa música é muito bonita. Muito bonita. Mas tem a letra dela aqui, né? Tá em inglês, né? Então é. Ponte até noventa-nine, hein? Me beije. Apenas me segure apertado. E me diga que sente minha falta. Cantando como os passarinhos. Na árvore de cicamora. Então é mais uma vez. É um sonho breve, sonho comigo. Sonho breve, sonho comigo. É uma música legal. Aí começa a gente tossindo na nossa cama. Cof, cof, cof. Meio acordado, né? E aí a gente vira a página. Peraí, peraí. Aí ela escova nos dentes. E fala o seguinte aqui. Você já teve um daqueles dias no qual alguma coisa simplesmente parece tentar te falar... Tentar te falar de alguém? Como assim? Alguma coisa simplesmente parece tentar te falar de alguém. Como se estivesse falando com ele, né? Havia um cheiro de magia no ar. Como o odor elétrico de ozônio num parque de diversões. Acabei de ter um pesadelo. Coisas com cara de cicatriz. De apendicectomia. Estavam fazendo crochê com o meu intestino para criar sacos plásticos e guardar cegos e mortos. Enfim, metáforas. Diretamente do passado, velho. Mas sensacional. O homem cheio de magia. Fala na rádio. Aí o John continua narrando. Eu disse, pra mim mesmo, que era só um sonho. Mas não faz diferença alguma. Os filhos da mãe continuaram a costurar. Costurar era o estômago dele, né? Sonho e pesadelo dele, né? Mr. Sandman. I am alone and I got nobody. Sr. Sandman, mestre das areias. Eu estou sozinho e eu não tenho nada. É a tradução disso, né? E é uma música do grupo The Chardettes de 1954. É uma música bonita também. Mr. Sandman. É uma música velhona, muito legal. Que está tocando na rádio, né? Daí ele dizia o rádio enquanto ele está tocando. Aí fala, Fala, John. Então ele está conversando com a cidade. Divertido, velho. Aí o John já com seu capote amarelo, né? Aquele sobretudo máximo dele que eu quero comprar onde ainda. Vou comprar sobretudo um dia, cara. E sobretudo o Constantino é mais legal. Easy dinner. Ed, ele vai para o restaurante. Aí ele chega e fala, Bom dia, late. Lake. O pronúncio acho que é lake. Um X-burger, por favor. E duas canecas de café. Vai ser um longo dia. Fala o Constantino. E me dê uma ficha de cinco centavos para o Jokebox. Jokebox. Jokebox é aquelas máquinas que tocam a música. Isso vai colocar? Perguntou o barman. I heard it off the Grapperville. Eu ouvi que é difícil da banda The Grapperville. Eu admirava cantar essa música com minha banda. Eu adorava, adorava cantar essa música com minha banda. A membrana mucosa. Milênios atrás, praticamente, era o meu lema. Era o meu tema, né? Então ele tinha uma banda, né? A membrana mucosa. De fato, ele era roqueiro. Aí ele coloca a musiquinha. Sweet dreams of you every night go tough. Só aprender a apertar direito os botões, John. Pergunta o cara ali. Porque ele coloca a música errada, acho. Uma música de Don Gibson, de 1956. Se alguma coisa, alguma coisa está tentando me falar de alguém, fala o John para o barman. Porque a música que foi colocada ali é uma música temática. Então, o contexto mágico está insinuando para o John que ele está recebendo sub-temas, sub-mensagens. É muito interessante isso. Que é o sonho mostrando que ele quer entrar em contato com ele, né? No caso, o Morpheus. Alguém está tentando falar alguma coisa. Alguma coisa. Isso sim. Aponta o barman enquanto alguém bate na janela. Tá, 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 tá. Acho que é sua namorada lá fora, hein? Hehehe. Meu Deus, Hete. Maluquete. Maluquete. Hete, maluquete. Fala, Constantini. Alguém bate na janela todo zoado assim. Parece um morador de rua. Pá, 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 no vidro. Aí, o John recebe esse indivíduo que está batendo no vidro, né? Ele está de volta, John? Fala o indivíduo. Quem está de volta, Hete? Pergunta a John. Aí, ela fala. Tu devia saber, Sabichão. Morpheus, o Oniromanter, tá ligado? O Sandman. Ele está de volta. Sandman? O Homem das Areias? Hete. Você está tirando com a minha cara? Pergunta a Constantini. Pivetado arrogante. Fala ela. E aí, o John? Qual é? O João Pestana é um conto de fadas que a gente conta para crianças quando quer que elas durmam. Ele borrifareia mágica nos olhos das pessoas para elas terem doces sonhos. E aí, ele continua. Estou tentando salvar o mundo, Hete. Hete Maluquete. É o sobrenome dela. E você me vem com contos de fadas. Então, o próprio Constantini não acredita no perpétuo Sandman. Ele pensa que é besteira. Aí, ela fala. Presta atenção, John Constantini. Seu almofadinha safado. Eu disse Sandman. E estou mesmo falando do Sandman. Ele está de volta, John. Ele está querendo o que é dele. Eu estou sabendo. Eu tenho 247 anos e estou sabendo. Ele está de volta. Então, a Hete Maluquete tem 247 anos. Ela é bruxa, né? Obviamente, né? Nunca ia viver tanto se não fosse. O mais engraçado é que ela tem mesmo 247 anos. O John narra a história, né? O Sandman, pergunto ele. É mesmo. É melhor investigar essa parada. Fala o John. Aí, antes de ir para outra página. Nossa, está bem legal essa história. Cara, o John Constantini dá um brilho na história, mano. Adoro o John Constantini. Ah, tem que ler a HQ de Hellblazer quando eu der um tempo. Está aí, não mesmo. Tem que comprar algumas que eu não consigo comprar também. Porque perdi. Eu tenho que comprar em inglês. Eu acho que eu não consigo achar em português. Aí, continua aqui. Narrando, né? Ele deixou o Porsche uns 800 metros de estrada abaixo. Torce para que o carro não seja roubado. Tem uns ladrões de verdade e a solta pelas ruas. Eles se chamam rastejantes. É uma atividade esportiva. Invadem a casa das pessoas enquanto elas estão presentes. De dia, ele é um corretor de valores. Então, ele é um rastejante. Ele invade por hobby a casa dos outros. Talões de cheque, cartões de crédito, CDs, videocassetes. Encara isso como sua contribuição para a economia de livre mercado. É ele, ele, ele. Ele deve estar sonhando. Pode sentir a pele firme e quente da jovem. O aroma do sexo impregnado no ar. Os lábios dela têm gosto de rosas e paixão. A mulher agarra ou agarra como se sua vida dependesse disso. Isso é bom demais. Aí mostra uma cena de um cara meio que imaginando um sexo com a moça aqui. Acho que é da casa mesmo, que estão trepando. Não sei. E ele está só ouvindo enquanto ele invade a casa. É um rastejante, né? E contribuindo para a sociedade ao roubar pequenas coisas. Como videocassetes, talão de cheque, cartões de crédito, outras coisas. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Bom, bom demais para ser verdade. Ele está atingindo 230 quilômetros por hora na Lamborghini dos seus sonhos. Todo mundo está roxo de inveja. A aceleração dura para sempre. Jesus, ele está morrendo por eles. E todos adoram. Então tem vários sonhos aqui paralelos. Enquanto alguém anda de Porsche, alguém rouba uma casa, alguém trepa. E alguém crucifica Jesus. Sonhando com Jesus sendo crucificado, na verdade. Todos adoram Jesus. Aí continua. Ele é o puro e perfeito e está morrendo para livrá-los do pecado. Ele é puro e perfeito e está morrendo para livrá-los dos pecados. Ele pode ver seus pais, seu chefe, suas namoradas na multidão abaixo. Todos estão se lamentando agora. Se lamentando porque o tratarão. O trataram tão mal porque ele é o filho. O último filho de um planeta morto. O homem mais forte do mundo. Ele pode fazer tudo o que quiser. Tudo. Aí é outra pessoa já. Não é mais Jesus, né? Tem várias histórias entrecortadas no mundo do devaneio aqui. Pode ser assim. Aí esse caso do homem mais forte do mundo é o super-homem. Falando super-homem mesmo. Ele pode fazer tudo o que quiser. Tudo. Simplesmente tudo. Aí mostra o cara invadindo a casa de novo. E aí mostra o João Constantino. O João Constantino é o seguinte. Nos dias que se seguem, penso muito em investigar esse papo do Sandman. Só que, sem me dar conta, vou me esquivando. Constantino vai dando uns perdidos. Minhas próprias pesquisas me mantêm muito ocupado. Aí a musiquinha de fundo. Então tem essas temáticas de sonho o tempo inteiro inseridas. Essa parte onde ele tá mostrando um cara invadindo a casa. Sexo, sonhos com Jesus, super-homem. Eu não sei dizer como interpretar isso. Mas a parte da musiquinha de fundo e do Constantino mexendo nas pesquisas em bibliotecas dele. Tudo bem, né? Aí ele fala ainda mais um... Ele fala o seguinte, Constantino, na narrativa, né? Uma coisa eu aprendi. É possível saber de tudo. As informações estão em toda parte. Basta a gente encontrar. E a musiquinha continua. To call me on, I want to dream lover. So I don't have to dream alone. Bob Darwin, 1959. Todas as músicas são de sonho, né? São chiques. Dream are like angels. They keep bed at by. Bed at by. Que é do Power of Love, de banda Frank Goose, de Hollywood, 1984. Enquanto isso ele liga a TV e vive a vida dele no dia a dia, né? Sonho com uma confusão de linhas lei. Linhas lei são linhas da magia. Léptons. Os campos de plasma e gigantes da relva. Então os sonhos começam a ficar ruins e aterradores. Como de costume. Então, Constantino é na sua apiração lúdica aqui. Foi só no terceiro dia que ele deu as caras. Terceiro dia, quem deu as caras? Quem deu as caras? Morpheus. Aí o Morpheus bate na porta. Na verdade, o Constantino abriu a porta e o Morpheus estava fora. E o Morpheus fala o seguinte. Então, Constantino, eu presumo. E o Constantino larga os papéis que ele estava bardeando no chão, né? Cai tudo assim. Mas ele está com cara de quarentão rebentado nessa HQ, né? Não sei quantos anos ele tem aqui. Mas o Morpheus ali, ele olha para o Morpheus. Olha e fala o seguinte. Com certeza, cara, eu não sou o doutor Levigston. Desculpa não resistir a piada, né? Fala aí. Constantino diverso com a cara, né? Eu não sou o doutor Levigston. Com certeza, eu sou o Constantino. Bem-inha. Bem-inha? O que é bem-inha? Não sei. Falou o Constantino. Suponho que você deva ser... Aí o Morpheus fala. Algo que me pertence chegou às suas mãos. Uma algibeira de couro cheia de areia. Eu a quero de volta. Onde está? Vai direto para o ponto o negócio. Aí o Constantino fala o seguinte. Aquela algibeira? Mas ela esteve comigo anos atrás. Eu comprei num saudão. Tipo família verde. Tipo família vende tudo. Tipo um... Como é que se chama? Albergue, né? Não albergue. Esse esfera de vinda de roupa aí que você pega na esquina, né? Família vende tudo em São Francisco. Sabia que era poderosa, mas nunca conseguia abrir os cordéis, né? As cordas. Onde ela está agora? Pergunta o Morpheus. Não, veja essa bolsinha faz séculos. Mas é possível que esteja no guarda-móveis do Chass. Com as coisas que eu trouxe de Paddington e de Notting Hill. Chass é um grande parceiro do Constantino. E também do apartamento de West Craydon. Craydon. Antes disso. Então vamos resgatá-la, fala o Morpheus. É, o Constantino. Acha mesmo que eu vou andar no transporte público com você vestido desse jeito? Ia ser muito constrangedor. Fala ele. Aí o Morpheus muda de roupa. Assim está melhor com o sobretudo preto. Aí o Constantino fala. Aff. Tenho que te apresentar para o grandalhão verde. Vocês iam se dar bem. Grandalhão verde, filho? É o monstro do pântano. Monstro do pântano. Tenho que te apresentar para o grandalhão verde. Vocês iam se dar bem. Ele também não tem senso de humor. Não tem senso de humor. Daí ele sai em busca da algebeira. Já estamos procurando há duas horas, Constantino. Paciência tem limite, fala o Morpheus. Não creio que ela esteja aqui. E ele ainda continua. Se estivesse, eu seria capaz de senti-la, fala o Morpheus. A gente ainda tem que conferir um monte de coisas, chefia. Continue sorrindo, vai aparecer. Fala o Constantino. Aí ele continua. Como foi que você perdeu essa algebeira final? Pergunta ele. Aí o Morpheus. Foi roubada de mim por um homem chamado Burgs. O velho rei demônio, hein, pessoa, hein? O velho rei demônio é o Burgs, né? O rei demônio. Aí o Constantino fica fuçando os negócios ali na... Sei lá que lugar que ele está. Num tipo de armazém. Armazém. Você deve ser mais velho do que parece, fala o Constantino. Aí caem as caixas. Droga, cai tudo no chão. Não sei por que me apego a todos esses trecos, fala o Constantino. Se houvesse um incêndio, ia ser como se minha vida inteira pegasse fogo. Ah, ó Deus. E a nossa. Ah, chefia, acho que sei onde está a sua bolsinha. Onde está a sua bolsinha, fala o Constantino. Ele está bem de boas, assim, o Constantino. Está suave, mano. Está sendo proativo. Aí ele pega um táxi com o Morpheus. E fala assim para o Morpheus. Não, na verdade o motorista fala. Ei, John. Dá para a gente parar num posto de gasolina? Eu estou morrendo de sede. Saí sem tomar meu café. Meu chá, né? Meu café, chá. Você ouviu... Daí o Morpheus fala. Não. Você ouviu o cara. Chaz. Sinto muito. I yank to mark for the venus of the hard cell. O que é mark of the venus of the hard cell? Eu não sei. É música isso? É música. É... Trecho da música da banda do John, Membrana Mucosa. De mils, novecentos e sessenta e três. É a própria trecho da música que estava tocando no carro aqui. Opa, quase massei a página. É... Então ele com o Chaz no carro. Chaz taxista. Aí o Chaz fala. Sei que te devo muito, John. Mas você está abusando, cara. Aí o Morpheus. Leve-nos, senhor Chaz. O senhor será recompensado. Aí o Chaz. Ah! É só Chaz. Seu... Ah... John, como é que a gente chama esse cara? Pergunta o Chaz. Pra não falar senhor, né? Senhor Chaz. Não chama. A turma dele simplesmente aparece do nada. Eles... Eles é que te acham. Eles é que te chamam. Eles é que te chamam. O que significa zona com a cara? Todo mundo. Todo mundo se cala enquanto o Chaz dispara pela rodovia. Nosso visitante se mescla nas sombras do banco traseiro. Eu me lembro de Rachel. Rachel sensacional. Rachel chapadona. A gente morava junto num AP em East Craydon. É... Eu fui pro Alasca. Fiquei lá seis meses cuidando do caso Lupus. É... O John tá narrando aquela história, né? Quando voltei, ela tinha sumido junto com meu som estéreo, a televisão e o gibis do surfista prateado. Qualquer tralha velha que ela pudesse converter em grana. E bem, e bem rapidinho, ela converteu o dinheiro em bagulho. Piranha cretina. Sinto falta dela às vezes. Ela se drogou e gastou toda a grana que pôde. Roubou tudo que deu. A TV, o som, as revistas, a algebeira. Ela tentou jogar tudo pra virar cocaína. Ou heroína, sei lá. Aí o John fala. Agora falando, não narrando. Falando mesmo. Algum de vocês se importa se eu ligar o rádio? Não? Ele liga o rádio. Aí continua pensando. Mas bem, eu podia ter sacado que ela havia afanado a algebeira. Falhaçinho colorido como um pirulito. Claro. Falhaçinho colorido como um pirulito. Claro. Aí é o nome da música, né? A música que eu tô tocando ali. The candy-colored claw. They call the sandman. To stoff my home every night. Just to sprinkle stardust. Que é outra música do membrana mucosa. Não, essa é do Roy Orbison, na verdade. Membrana mucosa foi o primeiro trecho. Essa daqui é Roy Orbison. Mil seis. Essa aqui é de mil e sessenta e três. A primeira não tem data. Aí ele fala. Falhaçinho colorido como um pirulito. Claro. Tá falando do... Zoando um pouco com a cara do Morphels. Claro que na mente dele, né? Aí ele fala. Muito bem. É aqui. É aqui. Os arbustos. Aqui. Os arbustos. Fala o John, né? Eu acho que o John fala isso. Aí o John saindo do carro e levando o Morphels junto. A gente pergunta pro pai dela por onde ela anda. E então vamos até lá. Tudo bem, né? Então ele achou o pai dela já pra enganar a informação. O velho é cem por cento piloto. O velho é cem por cento, né? Fala ele. Quer dizer que o cara é firmeza. Piloto aposentado. Grande sujeito. A gente vai recuperar tua bolsa. Algebeira está aqui. Fala Morphels. Eu sei. Como você sabe? Pergunta o... O Constantino. Algebeira está aqui. E mais do que Algebeira. Essa casa é perigosa, Constantino. Fala Morphels. Aí o Constantino... Chaz, fica no carro. Levanta os vidros e tranca as portas. Dá no pé o primeiro sinal de encrenca, tá ligado? Mas John, fala Chaz. Nem mais, nem menos. Tua mulher já me detesta sem te acontecer nada. Não vamos dar motivo de verdade para ela, né? Então o John, como um bom brother, um bom amigo, manda o cara ficar de boas ali. E a casa é perigosa. O John é velha guarda. Morphels sacou o negócio. Então eles vão os dois lá na casa. Descobrir o que acontece, né? Aí... Na próxima parte é a seguinte, ó. A Rachel vivia brincando com a Algebeira. Pedindo para eu tentar abri-la. Ela me perguntava qual era a vantagem de ter alguma coisa mágica se a gente não podia usar. Eu sabia a resposta. Mas também sabia que ela nunca entenderia. Falou o Constantino na narração. Então, né? Coisas mágicas no mundo de DC e ainda mais no mundo de graphic novels como o Constantino, no caso o Hellblazer, Sandman, Monstro do Pântano e a galera mais graphic novel adulta. Sim, coisas mágicas são muito perigosas. Devem essa consideração. Entendeu? É bom ter coisas que você nunca vai poder usar. Aí ele fala, abrindo a porta. Caramba! Ninguém atende. A porta está fechada, trancada e com o alarme ligado. Fala o John. Vamos dar a volta pelos fundos. A gente quebra uma janela, entra por lá e... Daí o Morpheus fala, não. Não vamos entrar pela porta da frente. Não. Fala, não. Nós vamos entrar pela porta da frente. Perdão, às vezes eu leio errado porque a letra é pequena e eu enxergo meio mal. Nós vamos entrar pela porta da frente. Aí a porta abre. E é... A porta abrindo. Aí o John narra de novo. O cheiro é estranho. Em parte me faz lembrar o mês em que trabalhei para um agente funerário. Mistura de carne com formal. Que gozado. Cheiros são como linhas diretas para a memória. Enquanto isso, o Morpheus fala, Constantine, esse lugar não é seguro para você. Há coisas livres nesta casa que não deveriam estar à solta na terra. Você não deve permanecer aqui. Aí o John fala, Que nada. Eu não saio. Eu não saio, não. Estou curioso. Afinal, já fui chegado na Rachel. Ela foi, sabe como é? A mulher dos meus sonhos. Por um tempo. O John é galinha pra cacete. Todo mundo sabe que ele é um pegador. E ele está ali curioso pra cacete. Porque o John é um curioso nato, né? E ele entra na casa mesmo sendo avisado. Aí ele continua falando, A eletricidade foi cortada e tem uns seis meses de correspondência no capacho da porta. Capacho da entrada. O que andou acontecendo aqui? Pergunta o John. E agora eu tenho mais dois minutos só de aula. Cuidado com o humano. Fala o Morpheus. Cuidado com o humano. Como assim? Cuidado com... Ah! Aí o Constantine acende o isqueiro. O humano? Isso mesmo. Ele está... Está vivo, sob certo aspecto. O John olhando pra cara de um maluco deitado no chão. O que aconteceu com ele? Pergunta o John. Está sendo devorado por sonhos. Responde o Morpheus. Você precisa de luz. Assim está melhor. Morpheus, puf, faz luz. Liga a luz. Assim está melhor? Pergunta. Ah, claro, valeu. Fala o Constantine. Eu já desci a profundezas... Eu já desci a profundezas antes. Algo me diz que há tubarões nas profundezas daqui. Eu devia era dar no pé. Mas, Rachel, fala a Constantine, sabe que devia dar no pé. Constantine tem muito instinto. Muito instinto. É, o cara é porra louca, velho. Muito porra louca. Mas, Rachel. Aí na próxima página. Filmes. Casa velha às escuras. Ameaça horrenda à solta. Vamos nos separar. Gritos abafados nas trevas. Vamos nos separar entre aspas. Gritos abafados nas trevas. Narra ele. Aí ele fala... Ah, vamos continuar juntos, né? Pro Morpheus. Enquanto ele imagina, né? Casa, sonho, delírio, problemas. Aí o Morpheus fala... Claro, vamos sim. E, pessoas, eu acabo por aqui porque só tem mais 28 segundos de aula, tá? Aí, continuamos nessa mesma página. Na aula que vem. Acho que eu vou ter visto já o episódio 3 da série. Então eu vou fazer comparativos, tá? Mas, dando um spoiler aqui, o negócio é feio. João Constantini entra num mundo pesadelo. Da hora, cara. Da hora. Da hora mesmo. Marca a página de novo. Até mais, pessoas. Valeu aí. Pessoal do YouTube, grato pela presença. Desculpa pela leitura tosca. Eu sei que é tosca. Eu tenho autoconsciência disso. E maus mesmo. Mas é isso aí, pessoas. Agora, vou pro plantão de dúvidas aqui da turma. E vocês ficam aí de boas até a aula que vem. Quando eu continuar a leitura da obra de O Sandman, do Neil Gaiman. Beleza? Falou, galera. E até breve. Tchau. Tchau. Tchau.